olá pessoal estamos de volta aqui com um novo vídeo pra vocês dessa vez eu resolvi fazer um veículo aquático pra andar na barragem eu ganhei um presente e com ele fiquei parado na garagem sem ter o que fazer e depois agora resolvi fazer um um pedalinho para andar na barragem quando eu quiser pescar do outro lado eu vi essa mobileta aqui é uma mobileta antiga estava jogando na casa de um colega meu ele me deu só tem uma mobileta lá se você quiser pegar está com tempo já vai ver eu amarrei na garupa da minha moto e trouxe coloquei na garupa estava ali só a poeira passei até um pano aqui para limpar um pouquinho e outro rapaz me deu essas engrenagens aqui vai ser esse pinhão aqui e essa coroa que são até umas peças já estragada elas já são peças já que se não não se vê mais para o serviço deles aí ele me deu essas duas peças aqui aí com elas eu quero ver se eu faço o veículo aquático aqui pra eu colocar essa peça aqui ó essa peça vai ficar aqui ou aqui ou virado assim eu não sei depois quando eu tiver fazendo o projeto vou mostrar para vocês passo a passo e para não ver como é que vai ficar aí que era a opinião que vocês quiser dar ou seja uma sugestão de opinião como é que eu devo fazer eu agradeço eu gosto bem muito de ler os comentários responder as pessoas aí tá aqui essa engrenagem eu quero botar ela aqui por causa que ela ficando aqui eu vou pedalar essa peça daqui quando ela dá uma volta essa da duas vai ficar tipo uma hélice de trás vai vir para trás para trás da da do barcozinho aqui no caso não vai ser um barco eu vou colocar dois canos de 150 um do lado o outro do outro para ficar larguinha e fazer a base segurar os canos aqui prender ela bem direitinho ver se eu faço uma direção ali também para usar o guidom já que tá ali fazer uma peça para guiar ela na água aí vai ficar bacana eu acho e acredito que vai quando eu estiver fazendo o projeto aí eu quero que vocês vão acompanhar todo o projeto que vai ser feito isso aqui vai demorar que vai é um bicho que vai dar um pouco de trabalho mas que fé em deus não chega lá aí aqui eu vou deixar a peça quando ela vai ficar do jeito que tá vou prender essa coroa nessa aqui tirar aquela peça ali já não serve mais aquela rodeira lá de de correia que ela vou ver se eu tiro e vou montar ela ver se fica bacana eu também tenho que fazer muitas regulagens aqui com as cruzetas as mesmas cruzetas eu faço cruzetas eu faço no caso mesmo as cruzetas adaptadas por mim mesmo aí vocês estão vendo aí ó tá um barulho da chuva eu tava esperando que veio aqui ontem choveu bastante o céu tá nublado graças a deus a terra tá molhando que é pra gente ficar bem animado pra fazer nossos plantio eu fico bem satisfeito quando chove assim no verão que a gente precisa muito é isso aí aí o projeto vai ser assim vou deixar essa cela aqui eu quero que ela fique só a conta de dessa peça aqui ficar na água renta o canelão ficou renta aqui com a água que ele é um canelãozinho vocês podem ver ele é um canelãozinho curto ele não é grande que é um canelão só pra ajudar né quando o motor dessa mobilete o motor dela é meio fraco eu não sei quanto cilindrada é sei que o rapaz tirou o motor dela e ele disse que o motor bateu e fez outra peça lá com ele aí ou quando ela é curta aí vai dar certinho porque não precisa ela ficar muito alta ela vai ficar baixinha não é que vai ficar bacana aí eu vou adaptar tudo aqui e vou ver se eu boto umas maletas aqui pra carregar anzol e essas coisas aqui do lado né que ela vai ter um espaço bacana quero fazer uma base que é pra ela ficar bem estabilizada pra não tá virando e ver se ela não dá pra carregar duas pessoas eu acho que o cano de 150 dos canos não dá porque eles são uns canos muito que aguentam muito peso é uma barra de cano aí eu vou ter também que comprar o cano ainda né vou ter que comprar uma barra de cano aqui custa na nossa região onde eu moro aqui se eu não me engano é 130 reais aí tem que comprar o estampão talvez eu compro umas curvazinhas pra na frente ela já ficar assim subindo pra ficar fácil de passar em qualquer canto que tem uma corda que sempre na barragem tem aquelas cordas dos viveiros que o pessoal cria peixe não sei se vocês já viram no vídeo aí que eu mostrei dos viveiros aí é assim nós vamos ver como é que esse projeto vai continuar é pessoal esse vídeo aqui é um vídeozinho pequeno que nem vocês sabem é o início do projeto que nós vamos começar sem Deus eu vou demorar a terminar eu não sei quanto tempo depender do jeito que a pessoa só arrumando dinheiro mais fácil ou mais logo eu compro logo quando e eu continuo logo ele senão eu também tenho que fazer outro projeto lá que vai ser dois projetos seguidos que eu quero fazer esse e o do corte reto que eu vou botar em cima em cima lá do topo do poço eu quero botar uns peixinhos lá aí eu quero que ver ver se vai dar certo vocês acompanharam aí e é isso aí eu agradeço a todos vocês que se inscreveram no canal que estão me dando aquela coisa não tem nem como agradecer e você continuar é assim quando assim o joros tudo está caindo com vontade e aí eu agradeço a vocês e é só vocês que dão uma parceria lá no canal do Daniel Masi um vídeo muito boa e do Joseli do canal J3R vocês vão passar bem e dão uma olhada lá os vídeos deles que são com gente bacana e por enquanto o vídeo hoje é continuo mesmo é só para mostrar o início do projeto o barulho que está pegando o barachuva é só o início do projeto eu falei tem algumas pessoas aí que mandaram eu mandar que eles sabem mas eu não estou lembrando o nome e vou contar a saber no próximo vídeo eu mandarei o salve para todos vocês e é isso aí que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo